Ontem, após a ação de assaltantes na região do Alto da Ressurreição, na Zona Sudeste de Terezina, as vítimas reagiram e atacaram o bandido a pedradas. Ele morreu a caminho do hospital. A tentativa frustrada de assalto aconteceu numa residência do bairro Alto da Ressurreição, Zona Sudeste de Terezina. Ismael da Silva Melo, de 20 anos, invadiu a casa e foi flagrado pelo morador ao tentar roubar uma motocicleta. Vítima e assaltante travaram luta corporal. Os vizinhos revoltados chegaram para ajudar a vítima e lixaram Ismael, inclusive com pedras. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas morreu antes de chegar no HUT. Ele invadiu dentro de uma residência no intuito de roubar uma motocicleta e na hora a vítima trajaram luta corporal, os dois. E no momento a população em ajuda ao Jorge Luiz acabou apedrejando e quando a viatura chegou no local, notamos que ele estava apedrejado na cabeça e no tórax. Durante a confusão, a mãe do dono da motocicleta ficou ferida, mas passa bem. A vítima e no momento ela se envolveu também nessa luta corporal para ajudar o filho. Aí tivemos conhecimento que no momento da luta ele foi alvejado com um tiro no ombro. E aí E aí E aí